Fala Torcedor Ovo Celeste, eu sou o Gustavo Andrade e nós estamos aqui na TV LEC para um bate-papo legal, exclusivo, com o nosso lateral direito, Thiago Enes. Thiago, primeiramente, muito obrigado por aceitar esse nosso convite aí, bater um papo legal. Ô Thiago, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse para nós sobre o início da tua carreira, onde você começou, por quais clubes você passou e como é que foi esse início no futebol? Então, no início eu comecei num clubezinho perto de casa lá, mas não levava tanto a sério porque era criança. Depois fui me destacando, sempre joguei na categoria acima da minha idade. Me convidaram para ir para o clube de futebol do Rio de Janeiro, o professor Enio Farias. Eu fiquei dois anos e meio. No meu primeiro treino eu passei. Foi até engraçado que a gente estava treinando e tudo, aí o pessoal pediu documento e tal, mas eu não sabia de nada. Falei, pô, primeiro treino, né? Aí eu fiquei lá, fui me destacando nos campeonatos cariocas. Aí logo em seguida o Fluminense foi e convidou para fazer um período de teste, onde eu fui ficando. Fiquei quatro anos no Fluminense, onde eu aprendi bastante coisa ali. Foi uma escola para mim. Sou muito grato ao Fluminense por abrir as portas. Aí depois, logo em seguida, eu fui para o Flamengo, fiquei três anos e meio. Fui campeão da Copa São Paulo em 2016. Logo em seguida eu subi para o profissional. Fiquei no banco de diversos jogos no Brasileiro, mas não entrei. Mas depois fui para Portugal, aí fui rodando, fui rodando e agora estou aqui no Londrina. E como é que foi esse início de carreira para você? Foi sempre na lateral direita? Não é aquele caso que começou de atacante? Eu comecei de atacante no início lá no Rio de Janeiro. Aí depois eu fui para o Fluminense. Como na minha geração tinha muitos garotos de seleção brasileira, o técnico na época era Bruno Petri. Ele conversou com meu pai, me chamou perguntando se eu queria mudar de posição para não me mandar embora. Se eu queria me botar de lateral, só que eu nunca tinha jogado de lateral. No início foi muito difícil, porque você tem que marcar e tudo. E eu não tinha tanta noção. Aí eu fui e falei com meu pai, falei, pô, é melhor você estar em um clube grande como lateral do que voltar para um pequeno como meia. Aí eu fui ficando e graças a Deus deu certo e estou aí até hoje. Você também fez um gol muito importante diante do Curitiba. Como é que foi aquele bate-papo ali com o Longuini? Os dois estavam muito próximos da bola. Eu vi que você abaixou, falou alguma coisa com ele ali. Como é que foi esse momento ali? Cara, foi até engraçado. Eu e o Longuini, a gente treina muito, né? Eu citei o Carlos também, o Carlos também treina bastante. Quando eu cheguei ali, eu falei, pô, Longuini, deixa eu pegar na bola aí. Deixa eu bater e tal. Aí ele falou assim, pô, mas ele está muito perto para mim. Eu falei, não, deixa eu pegar, cara. Eu estou bem, estou confiante, eu vou fazer. Você vai fazer, Thiago? Eu vou estar confiante, eu falei, tô, mano, deixa eu pegar. Graças a Deus, fui feliz ali. Eu acho que isso também é treinamento, porque a gente vem treinando muito com o auxiliar técnico nosso ali. Vem nos orientando bastante, dá bastante orientação ali sobre as nossas batidas de falta e tudo. Eu acho que foi um mérito meu também. Graças a Deus, fui feliz pelo gol, mas sem dúvidas eu trocava o gol ali pela vitória. Mas como atacante você tinha a vocação de fazer gols, não era mais caneludo? Ah, não. Faço uns golzinhos, né? Fiz o gol agora de falta. Fiz o gol de falta, né? Tem a manha, né? E quem que é a sua inspiração dentro do futebol, hein? Cara, dentro do futebol eu gosto de dois jogadores. Fagner, para mim, é um dos melhores laterais que tem no Brasil e Rafinha do São Paulo também. É um cara já consagrado. Chegou onde chegou, mérito deles também. Mas também não posso deixar de mencionar a minha família, porque está comigo em todos os momentos. É o que o meu pai, a gente conversa muito. Todo jogo, para mim, é a final, como se fosse o último prato de comida ali. Eu estou sempre ali jogando por eles também, porque a gente abre mão de muita coisa. Eu estou sozinho aqui. A gente sabe como é difícil estar sozinho e fora da sua casa. Mas a minha inspiração maior, assim, é a minha família. Foi até legal você ter citado sobre a tua família, sobre o teu pai. Numa entrevista, numa das últimas entrevistas nossas, aí no Estádio do Café, você disse que a sua relação com o seu pai é muito legal, que o seu pai te cobra muito, né? Como é que é esse relacionamento? O teu pai, ele te dá uns puxões de orelha ali? Como é que é? Foi até aí que eu falei lá no estádio, né? Acho que meu pai me cobra mais que o professor. Meu pai é o cara que está comigo no dia a dia, cara. Quando é para chorar, ele chora junto. E quando é para sorrir, ele está sorrindo junto comigo. Então, o cara que eu vou levar para o resto da minha vida ali, está sempre me cobrando, sempre me apoiando, dependendo se eu sou filho dele ou não. Quando eu erro, ele conversa comigo e tal. A gente fala, pô, todos os dias. Eu gosto de ver também os lances, ele me manda alguns lances meus. Só que eu prefiro ver as coisas que eu errei, não os que eu acertei, para eu melhorar a cada dia. Então, o cara que vai correr sempre comigo ali. Você falou também, você citou a Copinha, a Copa São Paulo. Você foi campeão com a equipe do Flamengo. E como é que era aquele time lá? Quem que estava naquela equipe? Como é que foi para vocês? Foi a Copa São Paulo um dos melhores campeonatos de base. A gente sabe disso. Estava Viseu, estava Paquetá, Léo Duarte, Ronaldo. Acho que foi um dos melhores títulos que eu já conquistei, sem dúvida. Pela forma que foi, pelo jogo que foi. Parecia um jogo profissional. Era um jogo de base, uma final contra o Corinthians. Pela emoção que estava ali, a atmosfera do jogo. Então, para mim ali, foi um dos melhores títulos que eu já conquistei na minha carreira. A partir dali, sua carreira começou a se consolidar. Você foi para a equipe profissional e hoje está aqui no Londrina. Como é que foi essa sua vinda para o Londrina? Como é que se deu esse processo de negociação? Você que chegou, inclusive, a negociar em outras épocas com o Londrina também. Conta para a gente como é que foi essa sua vinda para cá. Como vocês sabem, eu estava na Inter de Limeira. Eu ia disputar um campeonato paulista. A visibilidade é muito enorme, individualmente, contra o clube que eu estava. Quando surgiu a proposta do Londrina, acho que os meus empresários me ligaram e tudo. Eu pensei, pelo projeto, pela gestão que o Londrina está agora. Eu acho que todo mundo me deu total suporte desde quando eu cheguei aqui. Porque é difícil você sair de um campeonato paulista, pela visibilidade que é. E acredito que foi a melhor escolha porque todo mundo aqui me recebeu de braços abertos. Estou feliz aqui no clube, estou feliz aqui na cidade. Tanto que eu moro aqui no CT, como você já sabe disso. Fico aqui no clube 24 horas por dia. Então, é uma camisa pesada, onde eu procuro me dar o máximo ali. E enquanto eu estiver aqui, eu vou arranhar essa camisa. E como é que tem sido para você dentro do vestiário? A gente está vendo ali que o Peu está até aqui observando a nossa entrevista. Como é que é dentro do vestiário com esses caras? A playlist é muito ruim, porque ontem, vou fazer uma inconfidência aqui. Ontem, no último jogo nosso diante do São Joséense, eu estava ali fora esperando para começar o jogo. O Thiago Enes chegou e falou, cara, não dá para ficar dentro do vestiário. Os caras têm um gosto muito ruim, cara. Como é que é para você dentro do vestiário também? É difícil, porque esses meninos são um pouco empolgados, né? Mas, de pouco em pouco, a gente vai puxar a orelha deles ali. A playlist é ruim. Você viu que eu fiquei lá de fora, né? Não dá não, cara. Os caras botam uma música muito ruim ali e tal. Mas, a partir do próximo jogo, eu que vou comandar ali. Que tipo de música você vai colocar? Vai ter Luan Pereira, Ana Castela, agora. Sertanejo, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter. Os caras botam essas músicas doidas deles aí, tudo. Aí, não. Não dá certo. Mas, a partir de agora, eu estou no comando. Mas, é bacana também a gente ter essa relação de experiência com juventude. Você que, inclusive, é um dos escolhidos do técnico Emerson Ávila para assumir a abraçadeira de capitão do time. Como é que é para você também ser capitão desse time com tantos meninos assim também? Cara, eu já passei por isso também. O que eles estão passando é difícil. Você sair dos juniores para o profissional, o futebol é outro, o ritmo é outro. No início também, individualmente, foi muito complicado para mim. Mas, graças a Deus, eu consegui suportar bem a pressão que é, as coisas que aconteceram. Tento ali ajudar eles o máximo, porque eu sei que eles precisam também de bastante ajuda ali. Daqui a dois, três, quatro anos, eles vão fazer o que a gente vem passando. Aí, em relação ao capitão, eu fico feliz. O professor está sempre me escolhendo ali. Quando o Longuini não está, sou eu. Procuro puxar a responsabilidade. Mas, independente de qualquer coisa, o grupo é unido, o grupo é focado, o grupo é bom. E como é que está essa expectativa para essa nossa primeira vitória no campeonato? A gente pegou quatro jogos difíceis, sendo três fora e um dentro de casa contra uma equipe forte como é o Coritiba. Como está a expectativa do grupo, dos atletas, atua para essa nossa primeira vitória no campeonato? O que a gente já espera que venha diante do Galo Maringá. Então, acredito, vou até citar as mesmas palavras que eu falei lá na coletiva. Acho que do primeiro jogo para esse que a gente vem fazendo, acho que a evolução é muito grande de todo mundo. Nós jogadores, até quem não entra ali também, o banco também nosso é muito forte. A expectativa é enorme, a gente tem que continuar trabalhando, continuar fazendo o que o professor vem pedindo. É um baita treinador, ele é a comissão técnica dele, é uma baita pessoa. Vem ali nos orientando, vem nos ajudando, a gente tem que fazer isso, continuar fazendo, que se Deus quiser a primeira vitória vai sair. Uma coisa bacana também que aconteceu nesse último jogo foi que após a partida chovia muito, parte da nossa torcida permaneceu ali, começou a chamar os nossos jogadores e você foi um dos que foi até os torcedores, puxou uma fila ali, levou alguns jogadores e vocês bateram um papo ali com a torcida ali na grade, né? Queria que você falasse para nós como é que foi esse bate-papo ali com os torcedores, o que que te motivou a ir até eles ali e o que que vocês conversaram com a torcida? A gente sabe que a viagem foi longa, quando acabou o jogo ali eu chamei o nosso grupo para ir lá porque a gente está jogando por eles também, porque a viagem é cansativa, nem todo mundo pode ir nesses jogos fora, então a gente tem que correr o máximo por eles ali, pela nossa família também que está em casa, a família de cada um ali, a minha mesmo está em casa, meu pai não veio aqui ainda, mas se Deus quiser meu pai vai vir e independente se for fora, em casa a gente vai sempre mostrar ali que está junto com o torcedor e o torcedor junto com a gente ali e foi um bate-papo tranquilo que eu puxei ali os meninos, eu conversei tudo com o pessoal da torcida ali, falei para eles continuarem nos apoiando, continuarem fazendo o que vem fazendo, jogando junto com a gente que no final todo mundo vai sorrir. Aproveitando esse seu gancho aí do torcedor nos apoiar e tal, espaço aberto, aproveite e faça um pedido para o torcedor para que compareça ao estádio, para que a gente tenha um estádio cada vez mais cheio, como é que essa importância para vocês do torcedor também, já faça um convite. Então, pedi para o torcedor que vem nos apoiando, que vem nos incentivando, foi uma festa bonita contra o Coritiba, jogar junto com a gente, que a gente vai ali e vai estar jogando a nossa vida pelo clube, dependente das circunstâncias do campo, do jogo que vai ser, acredito que está todo mundo preparado, todo mundo vai correr para dar o máximo, se Deus quiser a nossa primeira vitória sair. Como eu falei, vou repetir novamente, a gente jogando, jogadores, torcida, diretoria, todo mundo unido, num propósito só, a gente vai voltar a sorrir novamente. É isso, pessoal, esse foi o nosso bate-papo aqui com o Thiago Enes, o novo comandante da playlist ali dentro do vestiário, vai mudar a partir de agora, não vai ser mais... Olha lá, Pio, o culpado disso é você, Pio, caiu! É isso, pessoal, então, muito obrigado, Thiago Enes, por esse nosso bate-papo, fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais, que em breve teremos mais conteúdo. Valeu, abraço!